Jornal da República e Última Hora hoje, com o desembargador Cláudio Blandão, que foi um dos palestrantes aqui no SECOMP, que é o maior seminário estadual de compras públicas do estado do Rio. Fala um pouco, seu tema hoje foi governança. Fala um pouco pra gente sobre a governança nessa área, de acordo com as inovações da nova lei de licitação. O que eu procurei colocar ali, ou propor uma reflexão, é da importância hoje dos contratos no âmbito da administração pública, já que cada vez mais a administração lança a mão de contratos para viabilizar as suas atividades. Se o contrato é uma realidade no âmbito da administração, é necessário também buscar mecanismos de aprimoramento dos contratos administrativos, notadamente da sua gestão, para evitar a ineficiência, desperdício. E para que esse objetivo seja alcançado, é necessário aprimorar os mecanismos internos da administração pública, buscando esses melhores resultados. Aí entra a questão da governança na gestão contratual. E na sua pergunta há uma referência à lei, à lei 14.133, que é a lei atual de contratos e licitações. E ela expressamente menciona, no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 11, essa necessidade que a administração pública tem, e é obrigatória, de desenvolvimento de mecanismos de governança, visando uma maior eficiência nos seus contratos. Inclusive, a lei fala do treinamento dos gestores, isso tem sido importante e tem diminuído as demandas judiciais? Sim, porque quando os agentes públicos que atuam nos contratos administrativos, quando eles são efetivamente capacitados, diminui a margem de erro, diminui a incidência de erros, as questões ficam mais claras, mais transparentes, e isso evidentemente reflete em demandas judiciais, já que simplesmente há uma redução também dos conflitos de interesse envolvendo a aplicação dos contratos administrativos. Parabéns, sempre esclarecendo a gente nas dúvidas. Fala para a gente começar de final sobre o judiciário do Rio de Janeiro. O judiciário do Rio de Janeiro está muito empenhado também, também na sua parte administrativa, de melhorar os seus serviços e com isso, prestando cada vez mais um serviço tão importante para a sociedade. Então, assim, o judiciário também está empenhado nessa missão que é de todos, de melhorar e aprimorar a atuação do Estado. Professor Cláudio Brunanão, professor da Emerge, inclusive, muito obrigado. Última hora, notícia levada a sério. Obrigado. Obrigado. Obrigado.